O impossível É pra quem não tem o dom De transformar desejo em fontes pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Lá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O imbatível é quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível é quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Lá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Aleluia O pódio assim O teu lugar Seja a flecha que vai ao lugar Ao céu Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer A gente nasce pra vencer Obrigado.